Atravessou as duas. Atravessou as duas agora. Vamos lá ver pra você ver. Isso é quatro e meio, né? Quatro e meio. Meu Senhor! Você acertou aqui, né? Não, não falou não. Só um lado. Mas, meu Deus, essa chapa aqui é grossa, hein? Oi, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Bom, hoje estou aqui pra falar a respeito da sucatinha aqui e algumas coisas que eu estou adaptando pra ela. Com certeza vocês estão curiosos pra saber o que é esse suporte aqui. Esse suporte aqui é um suporte de câmera, de filmadora, que suporta até 10kg, tá? É muito fácil de usar. Como a caçadora tem um trilho de 20mm aqui, você coloca um adaptador. Olha só que bacana que fica, né? Estou com um projeto bem bacana pra pesca com a caçadora, tá? E eu resolvi investir, modificar, alterar, melhorar o calibre 4,5mm. O que quer dizer isso, Cleveson? Bom, significa assim, o calibre 4,5mm é um calibre muito menos prezado pra caça e eu não acho que ele seja ruim pra caça. Eu acho que é um dos melhores chumbos pra caça, assim, porque você compra uma lata de chumbo de 4,5mm, você vê em 500 chumbos, você consegue atirar muito, muito mesmo à vontade. Mas eu quero falar de pesca também. O calibre 4,5mm, no caso aqui, eu escolhi o Samyang de 1.6g. Então a gente vai cronografar ele, ver quanto que ele dá em energia. Esse aqui é o cano de 4,5mm, cano da B12, tá? Foi tirado da B12. O que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui adaptar aqui embaixo uma vara de pescar, como essa daqui. Aqui são trilhos, são um monte de luneta. Ficou bem bacana, já testei e funciona, tá? Vai ser colocado aqui assim. Quando você efetuar o disparo, você vai poder puxar o peixe como se estivesse pescando mesmo. Você vai colocar aqui assim, né? Vai ficar bem bacana. Vocês vão gostar. Gostaria de falar uma coisa. Como esse produto aqui é feito para o calibre 5,5mm, a vazão de ar aqui é muito grande. Então você tem que deixar a mola na potência de fraca para média para que não trave a válvula aberta e saia tudo num disparo só, tá bom? Então você tem que deixar ela de média para mínima para que você tenha um bom desempenho no calibre 4,5mm. Não adianta você colocar em alta potência. Não vai aumentar a velocidade do tiro, não aumenta. Se aumentar é muito pouco. Então o que a gente vai fazer? Vai testar o chumbo. Depois a gente vai testar algumas fisgas, tá? Essas fisgas aqui tem aproximadamente 45 grains, tá? 45 grains. Ela tem que estar bem balanceadinha, ó. Bem no meio balanceada para que você tenha uma performance muito boa. Não vai dano a gente calcando porque aqui é fita. Desse lado aqui também é fita. Só o meio que é alumínio. Isso aqui é um protótipo. Isso aqui é para a gente ver qual a energia que essa seta ou essa fisga atinge no cano 4,5mm. E depois a gente vai trabalhar em cima dessa energia, a gente vai trabalhar a fisga, tá bom? Então isso aqui é um protótipo. Não levem isso aqui como... Ah, que produto mulambeto. Isso aqui é protótipo. A gente só está verificando se funciona, tá bom? Como ela é com a Libre 4,5mm, a gente resolveu diminuir o tamanho da seta. A seta aqui é uma seta menor. E a gente vai retrabalhar a ponta do cano aqui. Vai usinar o cano até entrar essa seta. Então eu não vou precisar usinar o cano inteiro. Vou usinar só a ponta do cano. E assim eu vou poder atirar essas setas menores. Então isso aqui é para ter um alto rendimento. Ou seja, como ela é mais leve, apesar de sair menos fluxo de ar, isso aqui fica mais leve. Vamos ver se ela tem o mesmo desempenho com o kit arborro, tá? Eu acredito que sim, a gente vai ter. Porém, não vai dar para a gente testar isso hoje porque eu ainda tenho que fazer a usinagem do cano aqui. Ou mandar fazer a usinagem do cano. Ou retrabalhar, fazer aqui um reparo. Como vocês vão ver, o cano acaba aqui, né? Então a gente vai ter que fazer uma outra bucha aqui para que consiga atirar essa pequena seta. Então a intenção é ter uma arma que eu posso utilizar chumbo, que eu posso utilizar fisga para pescar. E que eu posso utilizar uma seta para grandes animais, tá? Então a intenção aqui é ter em uma arma só ou em um produto só várias coisas, tá bom? E com certeza a gente vai chegar lá. Porém, isso aqui é um protótipo. Isso aqui são ideias e as ideias tem que se amadurecer. As ideias tem que melhorar. E vai acontecer algumas coisas erradas e vai acontecer algumas coisas certas. O que interessa é que isso tudo vai ser resolvido, vai ser melhorado. Mas a ideia é essa daí. Colocar aqui, vai de pescar, atirar a fisga, tá? Para você pescar. Ou em animais de grande porte, a seta aqui de flecha menor. Ou chumbo para animais de pequeno porte. E vamos ver aqui agora, vamos cronografar, verificar o que vai sair dessas modificações. Como vocês sabem, isso aqui é a sucatinha. A sucatinha ela já foi deixada aqui para fazer esses tipos de teste mesmo. Então a gente pode modificar, arranhar, melhorar. Não tem problema. E outra coisa que eu gostei de falar. Eu esqueci da outra vez de falar o seguinte. Um dos motivos também é esse manômetro. Esse manômetro é um manômetro chinês, então parou de funcionar. Ele dá 100 bar só, só que ele tá com muito mais que 100 bar. Ele tá com 230 bar, aproximadamente. Como é que você sabe disso? Porque eu olhei na bomba. Ou olhei no compressor. O compressor tá marcando 230 bar, então aqui tá com 100 bar. Manômetro, eles não são calibrados. Então você nunca vai poder acreditar realmente que tá no manômetro. Você sempre desconfia de manômetro, tá? Por que que eu falo isso? Porque muita gente fala assim. Ah, lá no vídeo tava marcando uma pressão, no outro tava marcando outra. Cara, não confia em manômetro não, tá? Manômetro é só para você ter uma referência. Não confia, ok? Vamos então o teste de velocidade aqui. Vou fazer algumas modificações aqui. Vou dar um stop e voltamos aqui para filmar, tá bom? Meus amigos, nós vamos testar aqui o Samyang de 16 grains, tá? Vamos testar 10. É o Domit, tá? Devemos esperar. É o Domit. Vai ser o Domit. Vai ser o Domit. É o Domit. parece que está furando a chapa vamos ver o que ela faz vamos ver o que ela faz tem dó deles também as vezes que eles se escondem tudo será? é o senhor chegou e começou a falar você que é louco né um pedacinho de faltar beleza não tem lá, não tem? não tem lá, não tem lá e não vem? tá falta em cima, falta só um pedacinho falta o calfino falta o calfino? eu tinha dois sacos, eu coloquei meio agora espera esfriar um pouquinho para terminar lá vai ficar bom né sua dona vai descer vai começar a fazer uma parte de cima da pintura ele vai começar mais lá uma parte de cima sim vai descer né aproveitar o sol né aproveitar sim, tem que aproveitar porque ele tem as coisinhas ali dentro vai fazer depois se tiver chovendo é né falou falou meu amigo ó gente tá aqui 16 tiros 47 joules 297 276 305 foi a máximo bem top né vou mostrar aqui o que que faz ó olha só ó olha lá o mujo que fica tá isso aí é apenas calibre 4,5 tá bom? 16 frames bom meus amigos com supressor não dá para usar fisga tá a fisga você vai colocar dessa maneira nunca armar ela né pega-se a varetinha ó ela entra um pouquinho justa tira-se a vareta tá pronto vamos ver quantos fps ela vai dar tá depois que você coloca a fisga aqui você arma tá fechei até o zóio por causa do barulho deu 625 fps troço foi embora vamos outra? vamos lá outra 574 vamos outra oi 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 Mais outra Essa bateu de lado E vamos para a quinta Bom, essa aqui eu não vou pôr até o final, vamos ver Ó, só um pouquinho, vamos colocar essa aqui Não vou colocar até o final não, para a gente ver como é que ela vai se comportar Em termos de velocidade E como é que pega lá Uma pegou do lado, até não entrou Vamos ver aqui Bom, na ponta, como vocês viram aqui Perde velocidade 300 359 O certo é colocar até aqui embaixo mesmo A primeira eu coloquei ela até dentro do percursor E foi embora, foi a que deu mais velocidade E agora gente, só vai faltar o seguinte Agora só vai faltar Nós adaptarmos aqui Para testar essa flecha aqui A gente vai adaptar para usar essa flecha aqui Vai ficar muito top Espero que tenham gostado Então, o agrupamento lá não é o desesperado Porque na verdade é apenas um teste A gente já viu que sai Precisa balancear certa Precisa melhorar Mas vai melhorar sim, tá? E o próximo é esse aqui, tá bom? Obrigado meus amigos Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.